Olá, sociedade de costume pop, estamos de volta aqui na central de entretenimento do 4 coisas, porque se tem trailer, tem reação e comentário de trailer, aqui você não vê só a minha cara de bobo assistindo os trailers, mas sim alguns comentários, algumas impressões imediatas do filme, é claro que alguma coisinha, algum detalhezinho no trailer pode passar por mim aqui, vocês já devem ter visto várias vezes, então vão chamar atenção, mas se você deixa nos comentários, vai lá no comentário, fala assim, vocês viram essa parte e tal, pode ser que eu não tenha pego de primeiro, então me confunda completamente com o personagem, alguma coisa do tipo, mas Avengers Infinite War, acho que é o segundo trailer, teve aquele vazamento, aí teve o trailer oficial e agora surgiu o segundo trailer, depois que, uma semana depois que Black Panther chegou a um bilhão de dólares, ultrapassando até o Cavalador das Trevas e bombou, estreou na China, estreou bem na China, acho que já passou de 70 milhões, apesar do público chinês ser bem reticente a atores negros, eles chegam até a tirar os personagens negros dos cartazes de filme lá, eles tem problema racial forte por aqueles lados, até mais forte do que aqui no ocidente, mas está indo bem, e eu imagino o pessoal de Guerra Infinita, os editores do filme correndo atrás de imagens do elenco de Pantera Negra para aumentar o tempo de cena deles, para aproveitar esse hype, mas vamos dar uma olhada aqui, a gente já fez a reação do primeiro trailer, fizemos a reação quando vazou, agora vamos ver o segundo trailer oficial, ver que novidades a gente teve, a gente teve uma imagem que circulou na internet semana passada, sobre o Thanos jogando a lua em cima dos Vingadores, aí ó, está vindo aparecendo aqui agora, olha que absurdo, eu não sei bem se a lua, a princípio é a Wakanda, esse lugar onde ele está, mas não sei bem se a lua, se ele juntou um monte de destroços e fez uma bola, um meteoro, mas é bem estranho, imagina as consequências disso, inundação global e coisas do tipo, mas sem mais delongas, vamos aqui falar então de trailer, de Guerra Infinita, o segundo trailer, vamos dar uma olhada, dizem que um dos Vingadores vai morrer, um dos Vingadores importantes, a gente sabe que o Capitão América dos quadrinhos, ele morre, né, e o Tony Stark, o Robert Downey Jr. é muito caro, ele já está meio de saco cheio do Homem de Ferro, então será que um desses dois personagens, grandes personagens, vai perecer? Mas como a gente sabe, quadrinhos, tudo, tudo volta, né, ninguém morre de verdade, mas vamos lá, vamos assistir então, você vai assistir comigo, roda lá. O mundo de cabeça para baixo, é o Nerael que está na terra. Ele vai fazer isso com o dedo do Homem de Ferro, só assim, tipo assim. Dizem o nome de novo. Thanos. Nós temos uma vantagem, ele vem para nós. Nós temos o que Thanos quer, então é o que nós usamos. Vamos falar sobre esse plano de anos, eu acho que é bom, mas é que isso é mal, então, deixe-me fazer o plano, e assim, isso pode ser realmente bom. Wow. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. O final é o próximo. Quando eu fiz, half of humanity will still exist. Just me, yeah. Perfectly balanced. As all things should be. I hope they remember you. I'm Peter, by the way. Doctor Strange. Oh, I'm using your made-up names. Then I am Spider-Man. Oh, my God. What do you mean? What a relief. Like my friend Moussou Alive said on Twitter, he's going to need about three hours to be able to show you all in this movie. Eu acho interessante aquele pôster que mostra várias cores, cada gema por um lado, cada cor por um lado, e um grupo de heróis, que me parece que vão ser pequenos grupos que vão se formar. Inclusive tem a cena do Tony Stark com o Agamor, o Homem de Ferro, e eles estão juntos no pôster, no cantinho. Esse aqui agora, então o amarelo, o azul, o verde, bem separados. Eu acho que são núcleos que vão ter no filme. Não ficou claro se vai ter alguém que vai morrer, tem muita gente falando que vai ser o Falcão, tem gente falando que vai ser o Max Anticombate. É, rapaz, então e vocês? O que vocês acharam de Vingadores Guerra Infinita desse trailer? Escreve aqui embaixo nos comentários que eu vou ler e ficar respondendo aqui em tempo real. Assim que esse vídeo for pro ar, a gente já vai estar conversando nos comentários enlouquecidos. Tem muita coisa, eu vou ver esse trailer de novo, porque tem muita coisa que eu não percebi. Quem dá mão pro Thanos? Quem é a criança que tá do lado dele? Olha a criança, é um bicho, é o Rocket, não entendi muito bem que mão é aquela e que pessoa pequena é aquela. Vocês vão escrever aqui embaixo depois. Lembrando que você quer assinar esse canal de verdade, não só assinar o canal no YouTube. Você quer ser sócio da sociedade de consumo pop. O 4 Coisas agora tá no PicPay, que é uma forma muito fácil, muito tranquila de você ter conteúdo exclusivo do canal. Assinante do PicPay, ele tem o nome no final dos vídeos. Assinante do PicPay, ele ajuda a criar os vídeos, ele dá sugestões de temas para os vídeos. O assinante do 4 Coisas, ele concorre a sorteios. Nós vamos sortear dois ingressos para a pré-estreia de jogador número 1, dia 20. E todo mundo que assinar o canal vai ganhar. Então dá uma olhada no link que tá aqui, baixa o aplicativo. Aí você busca lá o arroba 4 Coisas. Depois você escolhe o plano que você quiser. Tem três planos diferentes de assinatura. E você já vai ser um dos donos, você vai ser um dos sócios desse canal. Ajudando a fazer muito conteúdo desse canal, que já tem seis anos de história. Viver mais 12, 20, 400 anos. 500 anos. Pensou? Os meus netos seguindo esse canal. Bom, muito obrigado por assistir, pessoal. A gente volta com...